Desafio World Tênis com Leandro Barros. É o seguinte, ele vai ter um minuto para falar sobre a família Corre da Olímpicos. Topa? Vamos lá. O cronômetro está na mão. Então, 3, 2, 1, valendo. Vamos falar aqui do Corre 3, o Corre queridinho da galera. Esse tênis aqui é o tênis Coringa, um pau para toda obra. Temos aqui o Corre Grafeno 2, o tênis para rodagem, para você utilizar nos seus treinos. E o principal agora, que é o Corre Supra, o super tênis da Olímpicos, que vai te fazer você ter uma percepção muito maior dentro da sua corrida. Peso, 210 gramas, 241 gramas no Corre Grafeno e 217 gramas no tamanho 40. Gente, ele conseguiu fazer em menos de 30 segundos. Eu posso? Tinha que ter piorado esse desafio? Você foi muito bem? Pô, que legal. Obrigada, Leandro. Eu que agradeço. É muito bom saber da família. Se você quiser os detalhes, obviamente, que você vai querer, é só acessar os links que estão aqui na descrição, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. E a gente se vê no próximo vídeo.